A Ferrovia Norte-Sul existe, mas na prática nunca funcionou. E agora a Ferrovia Centro-Atlântica, que presta serviços há 20 anos, também corre o risco de virar o novo elefante branco do sistema de transporte de cargas de Goiás. Isso porque a concessionária responsável pelas operações, no trecho entre Anápolis e Sumaré, em São Paulo, deixou de operar desde novembro do ano passado. Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis, essa paralisação deve gerar um enorme prejuízo para as empresas e para o governo de Goiás. A concessionária da ferrovia, a VLI, da Ferrovia Centro-Atlântica, ela comunicou unilateralmente que ela ia paralisar o transporte de mercadorias por containers. E isso para nós é uma tragédia, para a cidade de Anápolis é para o estado de Goiás, porque nós temos um porto seco especializado, temos pátio para containers, e para as empresas que precisam transportar mercadorias a granel e tem que agora começar a fazer isso por meio rodoviário. Segundo a VLI, a suspensão dos serviços aconteceu por falta de demanda. Manter as linhas operando causava prejuízos financeiros para a empresa. Mas Anastácio acusa a VLI de priorizar o transporte de grãos em outros estados, o que contraria o papel dela como concessionária. Ela está priorizando o transporte de grãos, mas ela tem que ver a parte estratégica, a parte contratual, é isso que nós queremos mostrar para a NTT. Com a suspensão, os containers que seriam transportados por trem estão se acumulando no porto seco, e começam a ser levados por caminhões, o que sobrecarrega as rodovias e torna o frete ainda mais caro. De acordo com o Porto Seco, a VLI chegou a transportar 2 mil containers por mês entre os anos de 2006 e 2010. A partir daí, houve realmente uma diminuição da demanda, mas não a ponto de justificar a paralisação, principalmente diante da possibilidade real da retomada do crescimento econômico a partir desse ano. O interesse pela ferrovia é grande e existem várias possibilidades de carregamento para Vitória, para Salvador e para Santos. Esse especialista em logística não vê motivo para pânico. Segundo ele, essa situação é temporária. Ele esteve em contato com a VLI e garante que a empresa vai voltar a operar em breve em Goiás. O Brasil vai ser containerizado, o Brasil ainda é no caminhão granelheiro, o Brasil vai virar paré de container. Assim que ele vira paré de container, ele vai virar para a ferrovia. Assim que ele vai virar para a ferrovia. Para o Brasil! E aí, até que ele vai virar para o Brasil! Agora aí, eu digo que ele vai virar para o Brasil! Então, com certeza! O que é isso?